E é engraçado que o caminho foi no contrário, né, também. Na adolescência, eu curtia pra caramba a Exo, dos Antrax, ali, aquela época que meu pai tocou no Antrax, eu era viciado no Big Four. E aí, depois foi acontecendo isso, né? Tomei um beck e aí fudeu. Pig Floyd, Yes, Frank Zappa. Quando eu cheguei ali no Frank Zappa, realmente no Yes, comecei a falar, porra, acho que não dá pra fazer essas músicas só estudando e tirando o riff em casa, tá ligado? E aí, eu fui estudar também, me formei agora, em 2020, no conservatório. Você é maestro? É, maestro não, né? Não, né? Eu me formei em violão, mas eu dou aula de teoria musical e curto pra caramba a teoria, continuo estudando. Cara, então você sabe ler, então, a partitura, cara. Você bate os olhos, nunca tocou a música e tira, assim, total, exato. Caralho, velho. Foi uma paixão, e foi indo pra trás, né? Antes, eu achava que antes dos Beatles e do Robert Johnson era trevas, né? Tudo Neandertal e não sabia nem o que era. Então, estudar a música também foi muito massa pra isso, começar a curtir. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, programa Panelaço! Crucificados pelos Sistemas Crucificados pelos Sistemas